O Dino comentou hoje, Flávio Dino, essas histórias, porque depois que veio a público essa coisa toda, né? E ele falou de uma questão aí que muita gente tá botando em dúvida e tal, eu não tô, vai! Isso, Reinaldo, o ministro da Justiça afirmou hoje que as mensagens trocadas pelo governador afastado, Ibanez Rocha, que reforçaram a necessidade da criação da Guarda Nacional, né? Essa proposta foi, inclusive, objeto do seu editorial dessas últimas semanas. Essa proposta consta do pacote contra os atos golpistas entregue por Flávio Dino ao presidente Lula no dia 26 de janeiro e que prevê um reforço na segurança em prédios de órgãos públicos em Brasília. Em entrevista ao portal G1, o ministro da Justiça disse o seguinte, aspas, não podemos deixar dependendo de um governador, né? De uma autoridade local, porque em qualquer situação, se há uma eventual omissão, todos os poderes ficam desprotegidos. As mensagens mostram que os poderes não tinham meios eficazes pra mudar a situação. É, eu tô com ele, eu defendo também, mas aí eu sei. Tem uma crítica até que eu acho sensata. Veja, não é assim, eu não acho loucura todos aqueles que discordam de mim, não. Tem gente que discorda de mim, barfurei, que até pode ter sentido naquilo que eu falo. É raro, mas pode acontecer. Tem gente que fala assim, bom, mas você cria uma guarda nacional agora. Tá, o Lula é um democrata, a guarda nacional será democrata, porque... Tá, digamos que o Biltro Misiado volte. Eu acho que ele não vota, porque ele vai ser condenado e vai ficar inelegível. Se não acontecer, coisa pior, que também tem motivo. Mas, sei lá, um outro fascistóide qualquer seja eleito. E aí a guarda nacional, ela não pode ficar sob a influência de um fascistóide? Até pode. Agora, convenha, esse risco sempre existirá. O que não pode acontecer é você ter uma polícia militar que está sujeita a um controle, que não tem como ela ter um viés político, responder pela guarda dos poderes da república. Já ficou evidente que agora não dá mais. Já ficou evidente que agora não dá mais. É que quem está contestando isso está com medo de outra coisa. Posso falar do que estão com medo? Eu vou falar. Não pensaram? Do quê? Hein? Não pensaram? Por que a Ibanez é contra? A governadora interina é contra? Por que é que a União paga o salário da PM no Distrito Federal? Porque não é o Distrito Federal que paga com sua arrecadação. É a União. Aliás, são os mais bem pagos. Porque eles guardam os bens federais da União e não sei o quê. Se você tiver uma guarda nacional, pode desaparecer o motivo, né? E aí, então, o salário da PM vai para o orçamento do DF. Está com medo disso? Tenta negociar para continuar essa facilidade, digamos assim. Agora, a guarda nacional se mostrou necessária.